O TBC2 está de volta às 6 horas 24 minutos. Pela primeira vez a região noroeste de Goiânia vai receber a testagem ampliada da Covid-19. Denise Parreira vai trazer aqui mais informações. Denise, a população vai ser testada. Quais são as regras para essa testagem? Oi, Guilherme. Pois é, os testes vão ser feitos lá na região noroeste amanhã quarta e também na quinta-feira. E a testagem em massa vai acontecer na Escola Municipal São José, no Conjunto Primavera. Como tem acontecido nas outras etapas, vão ser oferecidas duas modalidades. O drive-thru para quem quiser ser testado dentro do próprio carro. Ou então também para os pedestres, quem for a pé até a escola também vai poder fazer o exame. Essa nova testagem vai contemplar 60 bairros da região noroeste. Para poder fazer o exame, é preciso agendar antes no site da Secretaria Municipal de Saúde. Na hora do agendamento, lá no computador, a pessoa vai informar os dados pessoais e também o endereço. E aí no dia do teste, lá na escola, é preciso levar o comprovante de endereço. A diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia gravou um vídeo passando as orientações para os moradores, também falando sobre essa nova etapa da testagem lá na região noroeste. Vamos ver. É uma testagem destinada a todos os moradores da região noroeste. E é uma região nova que está recebendo o teste ali pela primeira vez. Então, o Conjunto Primavera não havia recebido o teste antes. Então, é uma oportunidade para toda a população que mora ali na região e que tiveram contato, ou suspeita que tiveram contato com o vírus, de fazerem o seu teste. Então, é uma testagem destinada a todas as pessoas a partir de 12 anos, de preferência sem sintomas. Quem está com sintomas, a gente recomenda que procure uma unidade de saúde ou entre em contato com a Central Humanizada de Covid. E desde o início desse programa de testagem em massa, a Prefeitura já fez 90.137 exames, com 11.232 resultados positivos, o equivalente a 12,5% do total. Guilherme. Denise, eu vou aproveitar para reforçar. A testagem não deixa de ser um momento ali onde as pessoas estão se aglomerando de uma maneira controlada, com o horário marcado. Então, é importante que se a pessoa tem sintoma, que ela não compareça. Não é o melhor, né, Denise? Isso mesmo. Tem que ter bom senso também, né? Guilherme vai fazer a testagem, mas tem que manter uma distância segura, todo mundo de máscara, muito importante. Ok. Muito obrigado, Denise Parreira, pelas informações.